A gente começa falando então por aqui sobre o Adrenalina, episódio que estreia amanhã no canal Futura TV Unicinos. A gente convidou como sempre o Léo Sassi para bater um papo com a gente aqui para falar um pouco sobre esse novo episódio. Boa tarde, Léo, tudo bem? Boa tarde, aí pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo, e aí, Léo? Muitas novidades agora, vamos começar aí com uma série de programas sobre a Chapada Diamantina que a gente fez no Adrenalina, que vai ao ar aqui na TV Unicinos e no canal Futura. Então, muito interessante a Chapada Diamantina. Agora, nesse primeiro episódio, nós vamos falar de uma escalada no Pai Inácio, que é um cartão postal da Chapada Diamantina, digamos assim, que tem a via dos turistas, que as pessoas fazem um trekkingzinho, dão uma subida, e tem a via um pouquinho mais radical, que tu pode fazer uma escalada no Pai Inácio. Então, a gente foi por essa via, mas também tem umas outras coisas legais, a gente vai fazer um trekking até a Cachoeira da Fumaça, que é uma das maiores do país, até uma Cachoeira do Riachinho também, tem bastante coisa. Enfim, a Chapada Diamantina é um playground para os aventureiros, porque tem tudo que é tipo de coisa, tem desde trekking, flutuação, até escalada, rapel, tem um monte de opções aí, quem quiser voar, voa, enfim, é um lugar muito legal para os aventureiros. E quem, bom, a gente está no rádio, não dá para mostrar, mas o Léo está com a camiseta, né? Claro, o rapel na Chapada Diamantina. Quem viu o Léo ali na TV Unicinos, talvez possa ter conferido, né? Não sei se você chegou a mostrar ali, mas... Não, não fiz esse merchan, assim, mas... É que o Léo, ele veste a camiseta, né? Com certeza. Sempre. Ele vê a camiseta adrenalina sempre aqui, né? Até estranhei hoje ele ter vindo hoje com uma outra... É, porque é a Chapada Diamantina, enfim, né? É temática, é temática. É que eu sei que vocês vão olhar para a camiseta e vão comentar com as pessoas, então... Bom, vamos começar pela escalada, então, né, Léo? Acho que é legal a gente falar como é que foi, se também... Se vocês encontraram alguma dificuldade também, como é que foi, se teve alguma peripécia, se foi tudo tranquilo, tudo bem. Você sempre tem algumas histórias meio inusitadas, mas... Olha só, essa escalada é... Primeira coisa super importante, a gente sempre tem que encontrar as pessoas que saibam fazer bem, né? Então, aí a gente foi com o Henrique e a Luan, que tem a Fora da Trilha lá, que é especializado em escalada. Então, qual era o grande esquema nessa via do Pai Inácio? A via do Pai Inácio, ela é uma via que foi feita só em equipamento móvel, tá? Ou seja, na escala... Existem diversos tipos de escalada. Nós temos a escalada tradicional, que é essa que a gente fez, que é a escalada que a gente vai subindo em... Que nós vamos subindo uma montanha com corda e tal. Existe a escalada esportiva, que é uma altura um pouco menor, mas um grau de dificuldade maior. Mas essa escalada, que é uma escalada tradicional, não utiliza nenhum tipo de pino na parede. A via fica limpa, só equipamentos móveis. Então, o primeiro escalador vai colocando os equipamentos e o último da fila vai retirando. Então, não fica nada na via, fica limpa, 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 limpa. Isso é uma das coisas legais, assim, não deixa nenhum tipo, nem chapeleta, nem nada, nem pino, nem nada. Então, é bem legal. E assim, cara, visual lá em cima. Vocês tem que dar uma olhada, dá uma olhadinha no site www.adrenalinatv.com.br. A gente tem, assim, ó, imagens espetaculares, fotos maravilhosas. Inclusive, só dando uma parte aqui, ontem a revista Sul Esporte lançou um catálogo dos fotógrafos da revista deles. E um dos fotógrafos foi o João Paulo Sena, que nos acompanhou para a Chapada Diamantina. E, inclusive, eu apareço numa das fotos que foi selecionada lá, mergulhando no Poço Azul. Então, ele se lavou batendo fotos e, enfim, nossas imagens também estão maravilhosas, né? Inclusive, esse livro tem outros episódios da adrenalina de outros fotógrafos, de skate, de rapel, enfim, outras coisas. É que o João Paulo tem uma relação muito íntima, né, com a adrenalina. É, a principal é com a Karina, né? Não, é que ele é marido da Karina, enfim, se conheceram no Adrenalina, aí resolveram casar na adrenalina, aí... Teve um episódio especial da adrenalina com eles. É, com o casamento deles. Indígena. Não, o mais engraçado é o seguinte, né, a Karina entrevistou ele lá em 2002, no primeiro programa Adrenalina, quando só passava aqui na... Olha, passava a adrenalina aqui em São Leopold, no Vambúrgui, olha lá, eu acho. Ela entrevistou ele em 2002 e ela não se lembra. Eu tive que mostrar as imagens para ela, porque ela não se lembra. Ela foi conhecer ele depois, uns cinco anos depois, eu acho, num outro episódio de quenionismo. Que loucura, né? Tu vê como é a vida, né? Mas tudo bem, mas ele bateu fotos espetaculares e o Luca também pegou imagens ótimas, o Luca, a nossa câmera, aí pegou imagens, olha, nossa, tinha chapado diamantino, assim, ó, apontou a câmera para um lado, apontou para o outro. Deus o livre, olha aqui. O que que não vem aqui? A gente tá vendo aqui uma foto, algumas das escaladas aí, é, exatamente. Olha, é muita pedra e o cara no meio, assim, ali, tipo... O cara tá um grãozinho. Esse aqui é o Henrique, que foi, é o, é quem tava coordenando escalada, é o instrutor de escalada. Tu poderia dizer que, ah, sou eu. Não, 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 é. Até porque esse nível de escalada é uma escalada bem mais complicada, não é para qualquer um, então, o Henrique foi, que vai guiando tudo, né? Mas olha o visual, aí tem diversas outras fotos, porque nós temos, além do Pai Inácio, que nessa escalada de imóvel, a gente tem outras coisas também, como a trilha que a gente fez até a Cachoeira da Fumaça, que é considerada uma das mais altas do Brasil. Ela tá ali na briga, uns dizem que é a mais alta do Brasil, outros dizem que é uma na Amazônia, que é a mais alta do Brasil, porque, na realidade, essa cachoeira é espetacular. Ela tem 380 metros, mas a água não chega no fundo, porque a Cachoeira da Fumaça, ela tem muito vento e a quantidade de água, às vezes, não é muito grande, então, quando vai a água caindo, lá embaixo, o vento levanta a água para cima de novo, então, fica sempre chovendo. Então, é o engraçado, porque a gente fez uma trilha, aí, de umas 3 horas, num calorão, ali, quase 40 graus, né? E... Essa aqui que a Ana tá... Não, essa é uma outra, essa é a Cachoeira do Riachinho, que também tá no programa. Ah, a Karina me deixou eu fazer a trilha forte, ela foi na Cachoeira do Riachinho, lá, tomar um banhinho, que era mais tranquilo. E, na realidade, a gente teve que dividir a equipe lá, que a gente se atrasou um pouco na... Não ia conseguir fazer tudo no mesmo dia, porque tem muitas atividades. Aí, ela foi pra Cachoeira do Riachinho, mais tranquilo, lá, e eu fui encarar as 3 horas de caminhado até a Cachoeira da Fumaça. Mas, olha, não me arrependo, porque é espetacular, é um dos lugares mais conhecidos no Brasil, que mais visitantes de acoturismo vão, porque é um lugar muito legal, são 380 metros, tinha gente que antes fazia um rapel lá, inclusive, mas aí deu um acidente, fecharam e tal, e não rolou. Então, agora não tá proibido isso, mas deve ser uma emoção bem interessante, porque são 380 metros, e no final a Cachoeira se transforma em vapor, né? Mas, realmente, deve ser um rapel bem complicado, porque aí são grandes verticais e grandes verticais, tem que ter todo um cuidado especial, né? Uma coisa bacana de dizer, quando a gente tá conversando aqui com o Léo, com a Ana também, é sempre o pessoal, se puder, entrar no site do elenatv.com.br e ficar vendo as fotos quando a gente tá conversando, porque muitas vezes a gente usa as fotos até pra falar alguns assuntos aqui, né? Então, o pessoal pode ficar meio boiando, às vezes, se não tá ali. Claro, né? A gente sabe que, às vezes, o pessoal tá no carro ouvindo rádio, não tem como ver isso. Não tem como, mas enfim. Mas é legal, é ótimo isso aí mesmo, adrenalinatv.com.br, vão acompanhando aí, a gente já vai falando, tem trailer dos episódios, tem making of, tem um monte de fotos, enfim, tem bastante coisa aí. Ou melhor, o pessoal que ouve a nossa entrevista, que tá ouvindo agora, por exemplo, pelo link que o Adrenalina passa depois ali no Twitter, então tá com certeza na internet, né? Com certeza. Então, dá uma olhadinha no site, já fica vendo as fotos junto com a gente, porque nossas entrevistas aqui no Blá 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 agora também estão ficando ali no site da Adrenalina, né? Exatamente, estamos entrando nisso, colocamos os links e tá bastante gente acessando, comentando no Face também, bem legal. Mas, ô Léo, a gente, claro, tá falando aqui da questão, falasse agora há pouco, né? Ah, eu não escalei porque esse é um tipo de escalada que exige um pouco mais de cuidado, é diferente e tudo mais. Isso também é legal falar para as pessoas, né? Que vocês procuram fazer tudo dentro de uma segurança bem interessante. Grande. Não, não, com certeza. É que assim, existem algumas coisas que a gente faz mais ou não. Como eu não sou escalador, entendeu? Então, eu posso fazer uma escalada até um nível 5, que nem alguns outros programas a gente fez. Esse é uma escalada que eu ia acabar travando todo mundo, ia ter que descer, entendeu? Porque é um nível mais elevado que isso, existe muito mais conhecimento de tempo de escalada. Então, quem foi junto foi o nosso câmera, que é escalador mesmo, trabalhou com altura. Então, eu fiz a trilha até uma parte, a Karina fez uma parte, a gente subiu até onde dava e a gente dividia aqui, mas a parte de escalada forte mesmo, quem fez foi o Luca, que é o nosso câmera especialista em altura. Cada um tem uma especialidade na adrenalina. Isso é legal. Eu, por exemplo, eu mergulho, eu já desço canyons desde de guri, agora estou fazendo aulas de paraglider, a Karina é paraquedista. A gente faz de tudo um pouco, entendeu? Mas tem certas coisas que só quem realmente tem anos de prática para fazer, né? E é importante que o câmera também tenha essa habilidade, né? Porque é o câmera que vai chegar lá, né? Nos momentos mais difíceis, ele tem que estar lá, né? Às vezes é tu mesmo, né? Às vezes sou eu, exatamente. Quando é rapel, canionismo, é tranquilo. Agora, esse grau de escalada aí era muito forte para o meu conhecimento técnico, então aí... E claro, né? Tem às vezes, dá para botar um zoom ali naquela história, mas o zoom às vezes é meio complicado, né? É melhor que você está perto ali da... Mas cara, tem que estar junto, velho, senão tu não passa emoção. É isso que é o legal do adrenalina, a gente sempre tenta estar junto na ação. E eu acho que isso é o mais importante. Porque tudo bem, tu mostrar de fora, pode qualquer um mostrar de fora. A gente quer mostrar lá dentro, inclusive as câmeras que a gente usa, são tudo microcâmeras que o cara pode levar. Nessa aí tem câmera no capacete. Câmera, tu põe câmera na pedra, põe câmera no capacete, põe câmera embaixo, em cima. Aí tu consegue mostrar a emoção lá mesmo, no lugar. A gente já botou câmera até na comida de macaco na temporada passada, dentro da comida de macaco, em prancha, na frente. Difícil depois é reaver a câmera, né? É. Se não foi, não foi muito legal. Eles não comeram a câmera. Ah, que bom, que bom. Foi tranquilo. Melhor, melhor. Porque a gente sabe que as câmeras adrenalina são descartáveis, né? Pois é, cara. Agora eu tô vendo que tem uma câmera que é resistente à água. Acho que agora eu consegui achar a minha. Vamos ver. Investimento, né? Investimento. É, vai ter que ser, né? Porque cada temporada foi uma... Na própria Chapada Diamantina tem uma brincadeira lá no final que eu desço um rapel dentro d'água e aí os caras me puxam pra evitar que a câmera caia dentro d'água, porque esse também já foi por pouco. Mas é bem divertido. Cada episódio do adrenalina tem uma câmera perdida. Não, 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 não. Não, não. Cada temporada, pelo menos. Porque se fosse cada episódio não ia dar, né, galera? É falência, né? Tem que ser só três episódios por temporada, não dez, né? É. Fica difícil. Mas então quem quiser conferir esse episódio do adrenalina, escalado no Pai Inácio, amanhã tem a estreia às nove horas da noite. Exatamente. Deixa eu passar os horários aí pro pessoal, então. Quarta-feira, às vinte e uma... Na nacional, né? Primeiros horários nacionais, quarta-feira às vinte e uma horas, domingo às dezessete e trinta e segunda-feira às vinte horas. Aí nós temos as reprises aqui na Grande Porto Alegre pela TV Unicinos, que é terça-feira às doze horas, sexta-feira às dezenove e trinta e sábados às doze e trinta. Mas todas as informações no site adrenalinatv.com.br, podem ver fotos, podem ver uma... Podem escutar a nossa entrevista posteriormente, enfim. Estamos aí bem interagindo aí nas mídias sociais também. Como cresceu, né, o site do Adrenalina, né? Agora a gente fez um site novo, que não dava mais com bastante coisa, enfim, com informações. Porque é importante essa troca, o pessoal comenta muito, pergunta muito, então é legal a gente ter um site que seja bem informativo e que fale bastante. Porque estava curioso para saber onde ficam as entrevistas do Blá Blá Blá, tem ali no adrenalinatv.com.br barra blog, que ali fica ali. É, tem no blog ali, a gente também põe no Facebook, pode ver. O linkzinho ali tem no final do post, dá para ouvir as entrevistas. Quem perdeu aqui pode ouvir mais tarde, posteriormente ali no site do adrenalinatv.com.br, que tem ali também todo, todos os episódios dessa temporada já estão ali, digamos, pelo menos com os destaques do episódio, né? É, tem os making of, tem no blog também a gente comentou uma coisa de coisas divertidas que aconteceram, tem os releases de cada um, enfim, é bem, está bem legal aí, com bastante fotos lindas e maravilhosas, né? Isso aí, então está certo. O Léo Sassin, valeu pela participação novamente aqui no Blá Blá Blá. Muito obrigado. Sucesso amanhã com o episódio e semana que vem estamos de volta ainda. Isso aí, vamos ter mais Chapada Diamantina aí, lugares maravilhosos aí que a gente passou. A próxima vai ser, deixa eu ver aqui se eu acho, Brutas da Chapada. Por exemplo, isso é legal. Pode nadar ali, mergulhar. Isso, pode. Esse é um passeio bom para ti, que não curte tanto assim aquela coisa de radicalismos assim. Por isso que é legal, cara, Chapada Diamantina, ela tem todos os tipos de graduação para os aventureiros, sabe? Tu pode fazer desde uma escalada no Pai Inácio, um rapel, uma tirolesa, quando tu pode visitar uma gruta, dar uma nadadinha ali, fazer uma flutuação, entendeu? São coisas assim que são bem mais tranquilas. Esse está para mim total, viu? Só a Cláudia. E rendeu fotos maravilhosas. Essa é uma das fotos que o João Paulo foi no livro, foi da gruta do Poço Azul. Pô, então tá, falaremos então na próxima semana. Água azul ali, azul não, né? Ela é transparente, mas ela dá aparência assim. Completamente, com 40, 50 metros de visibilidade. Que beleza. Coisa mais linda. Valeu então, Léo, até a próxima semana. Então tá, obrigado.